Emissoras de rádio AM que perderam o prazo de migrar para a FM vão ter mais uma oportunidade para fazer a mudança. Um novo decreto será publicado pelo governo estabelecendo um prazo de 180 dias para as emissoras fazerem a migração ainda neste ano. A informação foi dada pelo ministro Gilberto Kassab no programa Por Dentro do Governo, produzido pela TV NBR. Nós daremos, a partir da publicação do decreto do presidente da república, 180 dias para que as rádios possam se inscrever para fazer essa migração. Uma das prioridades para o governo na área de comunicação é o programa Internet para Todos. E com o lançamento do satélite geostacionário brasileiro feito no ano passado, a banda larga vai chegar aos locais remotos do país. Escolas e postos de saúde vão contar com conexão de alta velocidade. Ainda em janeiro, o governo vai firmar convênio com os primeiros 300 municípios. Sempre que comparamos, por exemplo, a vida de uma criança que teve na sua casa, na sua escola Internet, com a vida de uma criança que não teve na sua infância, na sua casa, na sua escola Internet, é evidente que a criança que teve essa oportunidade, ela vai ter uma vida com muito mais oportunidades, ela vai ter sido muito mais bem preparada. Essa é a razão de nós entendermos que esse programa Internet para Todos é um dos programas mais importantes de inclusão social no país hoje. O ministro anunciou também que nos próximos dias o presidente Michel Temer vai assinar o decreto que regulamenta o marco legal da ciência, tecnologia e inovação. A lei, sancionada em 2016, simplifica licitações e importações e favorece o trabalho e remuneração de pesquisadores do setor público. Regras que agora serão detalhadas e poderão ser aplicadas na prática. Vou dar um exemplo. Importações de insumos. Todos sabem o quanto é burocratizada a importação, o quanto às vezes ela atrapalha ou até faz com que uma pesquisa possa ser totalmente perdida. Então nós agilizamos esse processo numa parceria com a Receita Federal, com o Ministério da Fazenda e exemplos como esse que tem uma importância muito relevante são abordados nessa regulamentação e com isso permitindo avanços notáveis na estruturação de políticas públicas voltadas à ciência brasileira. Obrigado.